Após a última operação, Max von Krieger desapareceu. Mas suas tecnologias não foram para lugar algum. Agora elas estão nas mãos de sua filha, Hermelinda. E ela é mais perigosa do que você pensa. Não enfrentamos um ataque desta escala em mais de seis anos. Você tem que neutralizar a filha dele. Você precisa parar esta invasão. Entre 26 de setembro e 10 de outubro, um modo já familiar vai voltar ao World of Tanks. Waffentrager. Legado. Para participar deste evento épico, você vai ter três veículos. O Versátil Resistor. Ativar a habilidade do canhão elétrico neste veículo destemido vai reduzir a precisão do seu próximo disparo, mas vai causar ainda mais dano. Com o Thunderbolt, você vai poder mudar para um modo de cerco para dinâmicas reduzidas, mas com o DPM melhorado. E temos o Rápido Francês e de Carregamento Automático, o Fondheim. Este tanque é equipado com um tomo balisco que ajuda a evitar danos desnecessários. Dessa vez, seis Harrys vão participar da batalha, cada um com uma quantidade ilimitada de respawns. E a única penalidade por perder seu veículo será um tempo de respawn mais longo. Mas não fique muito confortável com essa ideia e comece a perder seus tanques à toa, senão você vai acabar passando a batalha toda na tela de espera. Seu oponente será Hermelinda, controlando o aterrorizante Blitz Trugger of E110. Você não pode parar ele, danificar seus módulos ou incendiá-lo. Hermelinda também tem vários truques científicos na manga. Ela pode atordoar seu tanque com uma flecha eletromagnética ou criar um pulso eletromagnético se você chegar muito perto. Ah, e quando ela fizer isso, nenhum tipo de cobertura vai salvar você. Além de tudo isso, o Blitz Trugger pode se teleportar para qualquer ponto no mapa, evitando seus ataques ou aparecendo de surpresa. A única maneira de parar essa besta voraz é sobrecarregando geradores que abastecem o seu escudo. Você pode ver os campos de sentinelas no mapa. Limpe estes campos para coletar plasma e entregá-lo ao gerador. Isso vai sobrecarregar ele e enfraquecer o escudo dela. Mas você precisa ser rápido. O plasma começa a evaporar no mesmo segundo que você o coleta. Fique numa velocidade acima de 50 km por hora para desacelerar o processo de evaporação. Com o gerador sobrecarregado, o Blitz Trugger perde sua habilidade de teletransporte e seu escudo vai ficar temporariamente desabilitado. Essa vai ser a melhor hora para atacar com tudo. Sobrecarregue todos os quatro geradores para remover o escudo em definitivo. Uma barra de progressão vai ficar disponível durante o evento Waffentrager Legado. Completar todo o progresso vai render a você decalques, inscrições, camuflagens, dias de conta Premium World, títulos, tripulantes com vozes originais exclusivas, chaves para o Blitz Trugger e, o mais importante, isso! Eles ainda estão tentando. Tentando destruir o legado do meu pai. Mas eles não têm ideia do que eu tenho em mente contra eles. Eu tenho a melhor arma do mundo. E não apenas uma. Milhares delas! Essa é a sua chance de alugar o Waffentrager Auf E100. Complete toda a progressão para alugar esse caça-tanques lendário por cinco batalhas aleatórias. Além disso, você também ganha iniciadores para abrir o Portal dos Harriers. E iniciadores para o Portal do Engenheiro. Ou compre alguns pacotes com elementos visuais para adquirir iniciadores como presente. O Portal do Engenheiro possui as recompensas mais raras e valiosas, incluindo batalhas de aluguel com Waffentrager, estilos 3D e até mesmo veículos Premium. Não gostou da sua recompensa do Portal do Engenheiro? Sempre pode rolar de novo para adquirir uma nova. E se não obtiver um tanque após 49 portais, é garantido que no 50º você vai receber o drop de um veículo que ainda não tenha. Talvez, talvez um destes dois novos veículos. O caça-tanque soviético KV-4K TTS de nível 8. Este veículo tem uma excelente penetração e blindagem frontal. Ou um tanque pesado de nível 9 FV 4201 Shifton Proto. Um pesado versátil com uma excelente torre e um canhão bem estável com ótimos ângulos de depressão. Prepare-se para ganhar recompensas valiosas. Prepare-se, comandante. O Waffentrager legado está quase chegando. O Waffentrager legado está quase chegando.